Olá, minhas bênçãos! Beijo com cheiro no coração de todos, 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 todos que me seguem, todos que gostam do meu trabalho. Obrigada, gratidão sempre, tá bom? O que é que a Lúcia vai passar pra vocês hoje? Hoje eu vou passar dicas, né? Dicas que passaram pra mim, quero passar pra vocês e vou trocar pela primeira vez, dicas sobre filtro, pela primeira vez vou trocar a vela do meu filtro, pela primeira vez se entende, eu trocando, porque só quem troca é meu marido, eu nunca troquei vela de filtro e nunca coloquei torneiro, entendeu? É isso que eu quero dizer, porque sempre quem faz isso é ele, eu nunca tive que fazer, eu com medo de quebrar meu filtro, mas hoje eu vou tomar iniciativa e ter que jogar o medo para jogar o medo por terra, agora vamos que vamos. Então meu filtro está aqui, gente, ó, está aqui assim, como você está vendo, né? Que em outro vídeo eu falei pra vocês que isso aqui era bolô, né? Porque eu conheço como bolô, mas já me falaram que isso não é bolô no filtro, vou explicar pra vocês, né? Ele aqui, ele na mudança, meus amores, tocou uma queda, como vocês sabem, é o modo de aluguel, rachou ele aqui um pouquinho, não tá vendo? Ó, rachou ele aqui, mas por dentro não tá, tá vendo? Só tá aqui mesmo, lá de fora, mas eu não tô com condição de comprar outra agora, tá vendo? Eu lavei ele todo, não tô com condição de comprar outra agora, tá dando pra usar, graças a Deus, mas eu vou fazer algumas coisinhas nele aqui pra mudar esse quadro, certo? Comprei essa vela, que ela é muito boa, gente, ó, me indicaram. Estefane, Estefane, a marca Estefane, não é propaganda não, gente, sabe? Mas eu vou falar pra vocês que essa vela é boa, vela cerâmica tradicional, cerâmica, catril, gente, sei lá, isso aí eu quis dizer. Ó, me falaram que essa vela é muito boa, ela tem cavão ativado dentro e comprei essa torneira também, tá vendo? Porque minha torneira, ela quebrou, cadê? Ela quebrou isso aqui, eu tava passando por um sufoco pra levantar isso aqui, doendo a mão, aí comprei minha torneira, ok? Comprei também isso aqui com tact. Vou cortar os pedacinhos, é outra, uma dica que eu conto pra vocês, pra colar lá de fora do filtro. Porque meu filtro está, né, com essas manchinhas, então eu vou intercalar, é intercalar que fala que eu acho, é uns pedacinhos de contact nele. Não pode cobrir ele todo, mas você pode colar os adesivos. Pesquisei, a mesma coisa é pintura, pode bem pintar com uma tinta apropriada pra filtro. Mas não pode cobrir ele todo, por causa da mineração, por causa da fritagem, não pode. Então eu posso colar pedacinhos disso aqui, isso aqui é um plástico, gente, ó. Pedacinhos pra cobrir mais, né, essas manchinhas dele, só não pode cobrir ele todo, certo? Agora eu vou falar aqui pra vocês as dicas que eu recebi no outro vídeo, no outro vídeo. Então eu quero dividir pra vocês, gente, porque dicas importantes, né, pra gente cuidar do nosso filtro, tá bom? A primeira dica aqui foi de, deixa eu ver aqui, um momento. Aqui, ó, a primeira dica foi de Ione. Ione fala assim, não pode passar nem açúcar, nem sal, daí ele não filtra, ele simplesmente passa água sem filtrar. Não pode usar nada disso na vela, entendeu, gente? Ela diz que é pra gente lavar a nossa vela normal, né, lavar normal, tudinho direitinho. E por dentro, eu, eu uso o bicarbonato com água, né? Faça aquele soro de bicarbonato com água e lavo ele todo por dentro e por fora. Mas açúcar nem sal não pode passar mais, entendeu, gente? Pra gente não perder o poder da vela. Quem me deu essa dica pra gente, pra não passar nem açúcar nem sal, foi nossa amiga Ione. Nossa, pode lavar direitinho, né, com a bucha, com aquela parte amarela, pra tirar um pouquinho daquela sujeira que fica, ou então deixar de molho lá, né, na água pura e passar a mãozinha. Mas não pode passar nada que venha ferir a vela pra não perder o poder dela, tá certo, gente? Aí você lava com água e bicarbonato por dentro e por fora, porque tem muitos vídeos ensinando isso. Mas não pode passar nada de escova, nada disso não, tá bom? Outra dica importante, um momento. Outra dica importante que passou pra mim aqui foi Edu. Edu fala que não é pra gente pegar água diretamente da torneira e colocar no filtro. Edu me deu uma dica pra mim encher um balde de água, deixar lá durante algumas horas, pra aquela sujeira, né, da água da embaça, da torneira, assentar e depois você vem com um paninho branco, um paninho, né, um paninho, e com essa água dentro do filtro. Ou então pode ser diretamente também, né, gente, no filtro, porque aquela água, aquela sujeira já assentou, né? Isso quem não tiver paciência de passar pelo pano. Mas essa dica de botar a água no balde primeiro, gente, ó, é excelente, eu gostei, é verdade mesmo. Porque quer ver uma coisa? Pega uma água e bota em um copo lá e deixa lá até amanhã. Quando você for amanhã, tem uma borrazinha, né, dentro do copo, que assentou. Então essa dica de Edu é show de bola. E até porque também Edu disse que por isso que a vela suja muito mais rápido, porque a gente coloca água diretamente na torneira, não filtro, não pode mais. Temos que deixar uma água dentro de um balde, tampadinho, já até comprei meu balde, vou mostrar pra vocês, tá ali, tampadinho, já com água sentada ali já, que é pra mim, né, colocar no meu filtro, certo? Vamos ver outra dica agora importante. Outra dica muito importante, gente, que eu tava muito enganada sobre isso. Vou mostrar pra vocês aqui primeiro, né, aqui, ó, tá vindo aqui? A nossa amiga falou que isso aqui não é bolô, né? Ela diz aqui, ó, essa mancha, aqui quem fala aqui pra gente é Pena Branca, o nome da conta dela. Ou é ele, eu não sei. Essa mancha não é bolô, isso se chama Eflurensia. Eu não sei falar esse nome não, gente, aqui, ó. Não sei se vai focar pra vocês verem. Aqui, ó, o nome aqui como é, deixa eu abrir bem aqui, ó. Deixa eu ver, aí, ó, Eflurensia, é isso aí que ela quis dizer, Eflurensia, né? Vamos fechar aqui agora, né? É uma característica da argila e ocorre quando a água evapora e deixa na argila os sais minerais. Tá vendo, galera? É por isso que aparece essa manchinha preta, tá vendo? Espero que vocês tenham entendido, eu vou ler de novo. Essa mancha não é bolô. Isso se chama influência e é uma... Eu não sei falar essa palavra, cateterista da argila. Ocorre quando a água evapora e deixa argila os sais minerais. Tá vendo que é bom a gente procurar saber? Nosso amigo aqui, Pena Branca. Obrigado, querido. Obrigada, Edu. O outro aí também que falou, né? Muito obrigado mesmo. Gostei das suas dicas. Não vou ler tudo que o nosso vídeo vai ficar muito grande. Dicas maravilhosas e dicas muito importantes pra gente, tá certo? Eu amei. Então agora eu vou passar uma cozinha aqui na minha mão e vou pedir pra vocês torcerem por mim, né? Pra que eu venha conseguir colocar essa vela e essa torneira, que eu nunca fiz isso. Como eu disse a vocês, meu marido que faz. Então vamos comigo. Primeiramente eu vou colocar a vela, depois a torneira e depois vamos cortar o papelzinho, né? Pra colocar arredondente, tá bom? Vou abaixar a câmera aqui pra vocês verem eu tentando, né? Colocar essa vela. Vamos que vamos, meus amores, viu? E outra coisa também muito importante, galera. Muito importante mesmo, né? Eu troco as velas aqui em casa, dependendo muito, né? Como eu não sabia disso, da água diretamente da torneira, né? A vela sujava muito rápido. Eu trocava em dois meses, né? Vamos ver agora, eu fazendo isso, né? Guardando a água primeiro, pra colocar no filtro. Talvez eu troque a vela três meses, né? Porque com dois meses a vela tava bem escura, né? Da sujeira da água. Mas agora vamos ver, né? Então eu vou descer a câmera pra vocês verem eu tentando trocar essa vela que eu nunca troquei, meus amores. Tá bom? A minha vela aqui, ó. Ela tem dois meses que eu coloquei ela, tá vendo? Dois meses. Eu vou tirar ela agora, deixa eu abaixar a câmera. Essa estosse comigo aí, perdoa aí a zoada de fundo, viu, gente? Que o cachorro da vizinha tá aqui chorando. Eu nunca troquei, gente. Nunca troquei isso aqui. Vou tentar trocar, não sei nem se eu vou acertar. Tá com a foto da... A minha bênção eu tirei. Ó, ela é de cavão, tô bem ativada. Tá vendo? Eu só compro dessa, assim. Muito boa. Tirei. Tem mais dica pra vocês, viu, gente? Tem mais dica pra vocês. Certo? Ele está... Eita, quase eu quebro, meus amores. Ele está lavado, gente. Ele está lavadinho, meu filtro. Outra dica importante pra vocês, sabe o que é? Quando vocês lavar seu filtro, se aí onde vocês moram, estiver fazendo sol, coloque seu filtro no sol pelo menos por uma ou duas horas, tá bom? Dica muito importante, viu, gente? Coloque o filtro de vocês no sol pelo menos por uma ou duas horas. O meu ficou no sol, aí, ó. Bem lavadinho e ficou no sol. Isso aqui não é difícil de tirar a vela, não é difícil, não. Olha a nossa vela, tá vendo? Aí tem outra dica pra vocês também, muito importante. Deixa eu levantar até aqui a câmera pra falar com vocês. Porque essa dica ninguém colocou aí no comentário. Essa dica que me deu foi lá onde eu comprei a vela. Comprei a vela lá no mundo de produtos naturais. Ela me falou lá, moça lá, que quando você colocava no filtro, as primeiras águas duas ou três vezes, você tem que jogar fora. Eu nem sabia disso também, gente. Diz que a primeira água da vela, as primeiras águas da vela, até duas vezes ou três vezes, né? É pra você jogar fora. Tipo, a gente não joga fora, né? Eu boto, eu jogo no vaso sanitário, então boto na máquina de roupa. Diz que não é pra gente beber as primeiras águas da vela. A primeira, tipo, você vai botar água hoje. Quando aquela água filtrar toda, você não pode utilizar. Tem que descartar, entendeu? Ela falou, qualquer vela que você comprar, as primeiras águas, duas ou três vezes, tem que descartar. Não é pra você consumir, certo? Agora vamos colocar a nossa vela. Eita, que eu esqueci como foi que eu tirei pra botar. Vê duas borrachas, né, gente? Eu acho que uma fica aqui. Uma fica aqui, não é isso? E uma fica lá de fora. Vou colocar aqui, deixa eu abaixar aqui pra vocês verem. Aqui, coloquei uma borrachinha aqui. Agora, no outro olho, eu só vi uma borracha. Aqui tem duas. Né? Agora eu vou abaixar ele aqui, assim. Eu nunca coloquei isso, gente. Nunca, nunca na minha vida. Mas como você está entalcendo por mim, né? Eu creio que vai dar super mega certo. E eu tenho que ter força de vontade, tem que ser mulher guerreira. Estou me matando aqui, mas eu creio que eu vou conseguir. Calma, meus amores. Eu botei uma. Tá vendo? Agora eu estou olhando que o outro, eu só vi uma borrachinha. Ah, não. Eu tomei duas. Ó, coloquei. Tá vendo? Vou colocar o outro. Não vou mostrar pra vocês, não. Pra não... Pra não... Nosso vídeo não ficar longo. Que meu filtro é de duas velas, oito litros. Ó, minha Bessinha. Tá vendo? Tá vendo? Essa vela é muito boa. Né? Vou dar pausa, hein? Ó, meus amores, ó. Coloquei, tá vendo? Direitinho. Tá vendo? Agora vamos colocar a torneira. Torce aí pra mim conseguir tirar a torneira direitinho, entendeu? Nunca fiz isso na minha vida, gente. Sempre achei o marido pra fazer e pronto, né? Aí eu falei com ele. Não, meu amor, deixa que eu faça. Eu tenho que gravar o vídeo fazinho. Mulher tem que ser guerreira. Mulher tem que ser guerreira, gente. Gente, se o vídeo ficar escuro, me perdoe, viu? Vou ter o pano aqui pra me ajudar. Vai estar... Já coisou, gente, ó. A minha Bessinha tirei. Agora, meus amores, isso aqui, ó. Nada disso aqui eu vou jogar fora. Isso aqui eu vou jogar fora, torneira. Mas essas borrachinhas e essas tarraxas aqui, ó. Eu vou esterilizar e vou guardar. Porque isso aqui possa ser que um dia precise. Pra mim que a sujeira faz, gente? Vou limpar aqui agora, como eu fiz com o outro. Limpar tudo antes de botar a outra. Porque quando você tira a torneira e tira a vela, você tem que limpar essas... Essas... Essas aberturas, tá bom? Pronto, minha Bessinha. Limpei, já estrelizei minha mão. A torneira aqui, ó. Né? Uma borracha aqui. A mulher vai ter que ser guerreira. Ó, gente. Outra borrachinha cá. Não é não. Se a gente fica esperando tudo por um homem fazer, gente. Pelo amor de Deus. Temos que ser guerreira. Ó, gente. Minha Bessinha, botei a torneira. Tá vendo? Coloquei a torneira. Coloquei a torneira. Tá vendo, minha Bessinha? Meu filtro, ó. Aí tá vendo tudo marchadinho. Que é do Saz Milharadas. A gente já aprendeu isso, né? Então, agora o que eu vou fazer? Ai! Tô direitinho. Agora eu vou cortar os papelzinhos. Vou medir certinho. Cortar ele. E vou intercalar. Aí ela falou pra mim. Lu, você pode intercalar. Tipo assim. Colocar um pedaço assim, um pedaço não. Entendeu? Não pode colocar, cobrir ele todo. Porque como a menina falou aí, ele tem que respirar. Ele tem que, né? Solta os sais minerais. Então, só pra dar uma visão bonita nele. Que ele tá muito feio. Não posso comprar outra agora. Né? Não tô com condições. Eu vou fazer isso. Vai ficar bonitinho. Isso aqui é tipo um plástico, ó. O nome é... Um Tartiquit. Ela até me falou que tem um rapaz aí que ele pinta filtro. Ele até que deu essa dica pra ela. Que ele faz umas pintagens no filtro. O que você quiser. Patinha de cachorro, de oncinha, fruta. Entarquelado. Um pedaço sim, um pedaço não. Que é pra ter a mineração do filtro. Entendeu? Vou cortar ele. Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês como ficou. Aí ele é assim, gente. Ó. Aqui é um adesivo. Entendeu? Eu comprei, galera. Comprei o metro. Ó. Comprei o metro. Com o meu fita pequeno, né? Comprei o metro, ó. Eu acho que aqui já vai sobrar. Não sei. Entendeu? Porque eu não vou cobrir ele todo. Eu não vou cobrir ele todo. Aqui, ó. Aqui. Aí só tirar o papelzinho e ele cola. Como eu tô fazendo aí mesmo, bem só. Vem de assim, ó. Vai mais ou menos chover. Quanto eu vou botar. Quanto centímetro eu vou botar. Chovei aqui. Ó, gente. De cada quinzezinho, ó. Quinze centímetrezinho, ó. Vou cortar os pedacinhos assim, ó. E vamos colar. Ó. Tá vendo? Se me é bem, sei lá, tem várias cores, entendeu? Eu que quis pegar essa cor assim, que combina mais com casa, com filtro, mas lá tem vermelho, tem azul, tem colorido, tem várias cores. Tá vendo? Tá aquela assim, ó. Deixar sempre o espaço aberto, entendeu? Aí eu vou colocando, vai dar um visual melhor do que... como é que está. Então, minhas bênçãos, foi assim que ficou meu filtro, tá vendo? É, como o filtro tem a escovadura dele, né, esse aqui alto, não pôde colocar bem alinhado, tive que botar pedaço pequeno, tá vendo? Mas eu digo a você, viu? Ficou melhor do que mostrando aqueles... aquelas manchas escuras, tá vendo? Já coloquei água, né, não enchi bastante, botei pouca água até filtrar essa água pra limpar a vela, né, porque essa primeira água eu disse que não pode usar. Aí o que acontece, a água eu não vou desperdiçar, eu jogo no vaso sanitário, eu boto na máquina de lavar roupa, não sei. Mas tá aí, ó, eu achei que ficou legal, até Deus me abençoa poder comprar outro, né, como eu disse a vocês, ele tá rachado, né, porque devido a ficar se mudando de casa, rachou meu filtro, o primeiro quebrou e agora esse daí rachou, né, gente? Só em um ano eu me mudei duas vezes, né, mas Deus ploverá. Então, só pra não ficar fé aqui, né, gente, porque às vezes eu tô filmando e a câmera bate no filtro, fica aquelas manchas pretas e fica um negócio estranho, né? Aí eu coloquei isso aí, ele pode passar pano, que ele é plástico, tá vendo? É por enquanto, até Deus abençoa poder comprar outro. Tá aí, ó, eu gostei, ficou legal. E como eu disse a vocês, não pode tapar totalmente o filtro, tem que entarquelar, né, eu acho que essa é a palavra. Tá vendo o pé, eu não cozei muito, eu dei só dois pedacinhos e ficou assim, até lá atrás também, espaço vago pra ele, né, que é a refrigeração, sei lá como é que fala, é isso aí. Coloquei tudo direitinho, já tá com água, foi século que eu queria passar pra vocês, né, e deixar recadinho aqui, porque eu acabei de postar um vídeo da WeFry, né, e receitinho de coxinha, só que meu celular tá com problema e deu errado, o vídeo tá travado e eu não vou poder botar esse vídeo de novo lá, porque já apaguei. Eu tô assim, eu gravo um vídeo, apago pra gravar outro, então não tem como nem mandar esse vídeo de novo pro ar, o celular tá com problema mesmo, tomara que esse daqui vá, não sei se esse vai. Então, gente, né, é isso mesmo, na vida teremos as aflições, mas temos que ter bom ânimo, é caindo, se levantando, guerreando, né, só não posso é desistir. Até mais, fiquem todos com Deus. E essa foi a minha dica aí, obrigado meninos aí, meninas que deixaram dica no meu vídeo do filtro, Deus abençoe vocês, e 8 e 8, gente, eu tô lavando esse filtro, certo? A minha vela, né, eu trocava em 2 em 2 meses, por causa da água, eu não sabia, né, que tinha que botar água diretamente, primeiramente, num balde, então agora já sei, a vela vai durar mais, né? Aí, vamos ver mesmo, se eu cumprir esse balde, tá vendo? Aí, a água coloca aqui agora, ó, coloca a água aqui, antes de colocar no filtro, tá vendo? Aí, nossa vela vai ficar limpinha, direitinho, porque a água está aqui, ó, já, né, então é isso aí, aí, quando acaba a água do filtro, já tem água limpa, despejar aqui. Tá vendo, gente? Eu gostei, galera, eu gostei, ficou legal, porque tava a mancha muito preta, como eu disse a vocês aqui, ó, a mancha muito preta, então, ficou legal, por enquanto, né? Tchau, tchau, meus amores, fiquem todos com Deus, ora a Deus pra que esse vídeo vá, viu? Porque, meu irmão, tá difícil, tá, pela misericórdia, gravar com esse celular aqui, tá bom, gente, tchau, tchau.